Olá, eu sou Wilson Rocho Rochinha e estou aqui para agradecer a você pelo primeiro lugar em audiência na transmissão do clássico Come Fogo válido pela Copa Paulista. A W Sports quebrou mais um recorde, o número de visualizações e o número de público assistindo uma transmissão do Come Fogo pela internet. Foram 17.600 visualizações no YouTube, mais de 4 mil no Facebook. Nós tivemos, portanto, quase 22 mil visualizações para um público de 17.200. Para se ter uma ideia do tamanho deste público, ele é quase três vezes maior o público que estava assistindo o jogo dentro do estádio. O engajamento foi fantástico. Mais de 5 mil engajamentos entre comentários, curtidas e compartilhamento. Quem pede audiência precisa ter a humildade para voltar a agradecer. E é por isso que eu estou aqui, agradecendo a você, torcedor e espectador, por ter acompanhado toda a nossa transmissão nesse clássico Botafogo comercial. E aos nossos patrocinadores que confiam em nossos projetos e que tiveram as suas marcas sendo vista e ouvida milhares de vezes durante a transmissão. A sua paixão pelo Come Fogo é a nossa inspiração. W Sports, primeiro lugar de audiência em programas diários e também em jogos do Botafogo e do comercial.